Olá! Se você é um artista ou fazedor de cultura, é importante se cadastrar no Cajec da Fundaz. Nesse tutorial, vou te ensinar como fazer isso de maneira fácil e rápida. O Cajec é uma ferramenta fundamental para todos os artistas e fazedores de cultura de São Sebastião e é necessário para participar de diversos projetos e chamamentos públicos. O primeiro passo é acessar o site da Fundaz, fundaz.com.br. Em seguida, vá até a aba Serviços e clique em Chamamento Público. Dentro do chamamento, é importante buscar pela palavra Cajec na pesquisa e dar um Enter. Vão aparecer três tipos de Cajec, para artistas individuais, coletivos e espaços culturais. Para se cadastrar como artista individual, clique no link correspondente. Lá, você vai encontrar as resoluções que criaram o Cajec, todas as homologações dos anos anteriores e ainda terá acesso ao formulário para o cadastro desse ano 2023. Antes de preencher o formulário, é importante ler todas as recomendações e declarar que está ciente dos termos sobre a inscrição do Cajec. A partir daí, preencha os dados pessoais para realizar o cadastro. É importante ter em mãos o RG, CPF e comprovante de residência, para que você possa fotografá-lo e enviar no formato PDF ou JPEG. Importante também os links que possam dar acesso aos seus trabalhos. Acesse o formulário do seu computador e carregue os dados. Clique em Enviar e aguarde alguns dias. A Fundaz publica semanalmente todas as homologações cadastradas. Se você tiver dúvidas sobre a sua homologação, entre em contato com a Fundaz pelo telefone 12-3892-4604, de segunda a sexta-feira ou pelo e-mail cadastro.fundaz.com.br Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível!